Eu fiquei muito feliz por isso e os associados também ficaram felizes porque agora eles têm um meio de transporte deles. Esse transporte vai beneficiar muito os pescadores dos campos, Sacaitaua, Capinhaçu, que são um povo sofrido. A Raimundinha realmente tem feito um trabalho excelente aqui nesse sindicato, mostrando a todos os associados os benefícios. Essa van com certeza vai resolver muitos problemas, muitas dificuldades, deslocamento para São Luís, problemas de emergência, de urgência, problemas de saúde. A Fé Copinha é como sempre presente em todos os eventos e festividades das nossas entidades de pesca em todo o estado. A Raimundinha, como sempre, com esse trabalho dela, é admirável, muito dinâmico, muito responsável em favor dos pescadores e pescadoras aqui de Viana. Eu fiquei muito feliz e estou feliz demais porque nós conseguimos comprar essa van para o Brasil e São Luís, São Luís, o Apinheiro, para resolver qualquer coisa pela gente. Eu agradeço muito. É um trabalho excepcional que a Raimundinha vem fazendo, inclusive vem chamando a atenção de vários outros municípios ao redor. Ela tem se demonstrado ser uma presidente exemplar, tem se colocado como uma das melhores presidentes do Maranhão. Eu fico muito satisfeito e que fico feliz de ter um carro próprio para levar para São Luís e agradeço a Deus também por ter dado a oportunidade para ela e para nós, por isso. Uma van nova, sede, área de eventos. Então, em sua pele a Deus, que nos abençoando, que o trabalho irá continuar com força, com amor, com dedicação aos nossos associados, que eles merecem todo o nosso respeito. Hoje, os pescadores de Viana, aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter sua carteira e aqueles que já tinham carteira e pensavam se recadastrar, estão hoje recebendo a sua carteira de pescador, que vai proporcionar que eles tenham o direito, respeitaram, de ter o seu benefício do seguro-defesa recebido e também poder se aposentar quando chegar à idade e aquela mãe receber o seu salário materno.